São 11 horas e 4 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, mandando um forte abraço para o polenguinho do jornalismo, todo mundo conhece e ama de paixão. Marcia Lasmar, neste bloco nós vamos tratar de um assunto seríssimo, que diz respeito a incêndios em residências. Com a virada das águas, o tempo começa a ficar mais quente, o verão amazônico traz essa preocupação. Aliás, ano passado eu fiz uma reportagem sobre o balanço do Corpo de Bombeiros com esse tipo de caso de incêndio. Coisa séria que já começa a ser observada neste fim do mês de junho e quando chegar julho, quando o calor aumenta, julho e agosto, aí é que os cuidados precisam ser redobrados. E cuidados estes, Amaral, que são ali com a fiação, com as ligações de energia, saber se aquela lâmpada lá está bem instalada e principalmente os condicionadores de ar. Porque nesse caso aqui, lá na Zona Norte, no João Paulo, um curto circuito, num ar condicionado, acabou ocasionando um incêndio que destruiu tudo o que tinha no kitnet. Ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. Vamos ver aqui na tela. Essas imagens mostram o momento em que as chamas consomem o quarto. O kitnet fica nos fundos dessa casa, no Conjunto João Paulo, no Nova Cidade. Enderson perdeu tudo. Geladeira, TV, freezer, ar-condicionado e R$ 1.500. Tudo foi queimado. Ele conta como foi o momento do incêndio. A gente estava na mercearia, que eu tenho aqui na rua. A minha vizinha saiu gritando, Enderson, a sua casa está pegando fogo. Aí eu corri, corri eu e minha esposa. Cheguimos aqui, estava tudo em chamas. Aí os vizinhos correram, a gente começou a apagar, começamos a molhar os focos de chama, mas aí começaram as explosões, explodiu o ar, explodiu as TVs, explodiu os vidros que estavam aqui. De acordo com os bombeiros, foi um curto circuito no ar-condicionado que causou fogo. No momento do incêndio, não havia ninguém dentro do quarto. Olha só, Amaral, o que a gente traz aqui. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Mas eu já ouvi casos de pai e mãe que saem de casa, deixam os filhos dentro de casa, com a casa trancada. A chave está na mão das crianças. Mas infelizmente acaba dando um curto circuito na sala e acabou que destruiu muitas coisas, mas ainda bem que as crianças ficaram bem. Mas é importante nesse momento trazer essa preocupação, dar uma verificada, ver a instalação elétrica. Você mora alugado, chama lá o dono do imóvel para ver se está tudo certinho. A gente tem que fazer algum ajuste, porque a pior coisa que tem é um susto como esse, a gente ver um imóvel aí, uma propriedade, pegando fogo. Olha só que situação, ainda bem que nesse caso ninguém ficou ferido. Ano passado, como você muito bem disse, a gente trouxe várias ocasiões, várias ocorrências de incêndio. Muitas pessoas aí trazendo esse prejuízo todo, tendo esse prejuízo todo. Então é importante ter esse cuidado. Chama um eletricista, conversa com alguém que saiba ali, vê o proprietário, faz um check-up na casa, dá uma verificada em todas as tomadas, porque eu vou falar uma coisa para você, viu? Um susto como esse aí, não queira passar. Porque ver a coisa pegando fogo e fogo, fogo, é uma coisa assim que se você não chegar rápido, se os bombeiros não chegarem rápido, ele acaba prejudicando aí todo mundo e traz aí prejuízo para as outras casas também. Então tem que se tomar cuidado, porque nesse caso, infelizmente aí, o Anderson acabou perdendo tudo, Amaral. Então, nosso alerta é para que você que está aí na sua casa neste momento, faça uma revisão geral, contrate um eletricista e peça para que ele verifique toda a sua rede elétrica. Sabe por quê? Um dos maiores problemas e que ocasiona em boa parte dos casos de incêndios domésticos como este, que nós estamos mostrando aqui, é a sobrecarga naquele circuito, naquela rede elétrica residencial. Porque o que acontece, na maior parte das vezes, também, é que você tem uma rede que não aguenta, por exemplo, você ir ampliando, ampliando, ampliando. A pessoa tem ali uma ligação monofásica na casa dele e aí, de repente, começa a colocar. Colocou um aparelho de ar-condicionado, depois mudou a geladeira para uma geladeira mais potente, depois fez uma ampliação na casa, fez um quartinho lá para o filho, coloca um outro aparelho de ar-condicionado. Aí, no momento, já a frente, trocou o ferro elétrico, colocou um mais potente, tem um secador de cabelo, enfim. De forma geral, a pessoa vai aumentando a sobrecarga em uma rede que estava dimensionada para um terço daquilo. O que acontece, na maior parte das vezes? A tomada esquenta, o condutor esquenta, aí aquela cobertura do condutor acaba se rompendo, cria-se um curto-circuito em casas de madeira, não interessa se é de madeira a casa ou se é de alvenaria. No momento em que tem o curto-circuito e ele está sendo alimentado pela energia elétrica, ele só vai parar quando a energia for cortada. E é por isso que o incêndio acontece e, na maior parte das vezes, também resulta em prejuízo total. Ano passado, nós tivemos diversos casos registrados aqui na capital, alguns, inclusive, com vítima fatal, crianças dentro de uma casa, comunidade Novo Milênio. A gente mostrou aqui o drama daquelas famílias e todos esses casos estão centralizados no período entre julho e setembro. Julho e setembro, ou seja, coincide com a época mais quente do ano. Não custa nada, meu amigo. Chame um eletricista credenciado, alguém de responsabilidade, para fazer uma gestoria na rede elétrica da sua casa. Às vezes não custa caro. Vale mais a pena você fazer as modificações e deixar tudo certinho do que comprar uma casa nova. Marcia Lagina. E, Amaral, eu vou falar uma coisa assim para vocês. Olha, quem tem aí, até quem mora alugado mesmo, tem uma vida organizada, mesmo que seja um kitnet, ganha pouquinho, procure o banco que você tem conta, faça um seguro das suas coisas. Às vezes a gente acha, mas seguro é para quem tem muito dinheiro, para quem é rico. Não. Tem seguro, que de repente se você for fazer o seguro ali da geladeira e tudo, é pelo menos assim uns 20 reais, 25 reais. Você não precisa ser proprietário do imóvel para poder fazer o seguro. Você pode fazer seguro das suas coisas, comprove que as coisas estavam lá, tem a notinha e tudo. Faz um registro, preenche ali o formulário e tenta salvar de algum jeito alguma coisa. Porque, Amaral, tem coisas aqui que você demora uma vida inteira para pagar. Você vai comprando a geladeira devagar, compra uma televisão, como você muito bem eu disse, às vezes tem uma geladeira ali que está velhinha, quer comprar uma geladeira melhor e acabou que perde tudo. Então, conversa aí, vê o que dá para fazer para evitar que esses bens materiais se percam desse jeito e você não tenha aí de para onde recorrer, o que fazer depois, Amaral. Tem a cultura do Benjamin também, você conhece, Marcelo, a cultura do Benjamin, que é aquela tomada que dá para colocar muitas outras tomadas ali juntas, muitos outros plugs. Então, você tem uma tomada que tem acesso a um plug, né? Você vai lá, pluga o Benjamin e bota mais três. Aí, insatisfeito, né? Você vai lá, tira uma e coloca outro Benjamin. É Benjamin em cima de Benjamin, esperando o Benjamin, Benjamin não veio e Benjamin foi embora. Sabe como é? É desse jeito, aí fica aquela coisa grande, aquela rede ali por trás da estante, do armário. E o problema é sério, porque aquilo ali vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, quando chega uma hora que não tem mais o que esquentar. É pega fogo mesmo e está aqui. O resultado está aqui na imagem. Só mais uma coisa, Amaral. Enrola o fio todinho e aí deixa aquele fio todo embolado ali e também esquenta o fio e também traz prejuízo. Tem que deixar o fio esticado. Porque quanto mais você enrola ali, mais a corrente vai aumentando, ela não tem como passar ali para diminuir ali o poder da eletricidade e acaba esquentando e também pode ocasionar um curto circuito. Então, são vários cuidados que são precisos, são necessários. Fique atento à sua casa, principalmente se você tem criança pequena. Se tem alguém que de repente, ah, eu tenho um filho de 13, está cuidando do filho de 7 anos, de 8 anos, toma cuidado com isso, deixa recomendações, desliga tudo para evitar que o pior aconteça. Nesse caso aqui foram perdas materiais, causam sofrimento, mas dá para comprar tudo direitinho. O pior seria se tivesse morrido alguém, ainda bem que ninguém morreu. Agora, vamos trabalhar, perdeu, perdeu, paciência e vai comprando tudo devagarzinho de novo, Amaral. 11 horas, 12 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vou dar o meu bom dia para você que liga e participa pelos nossos números e também pelo WhatsApp. Alô, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, aqui é Raimundo da Silva, do Loteamento Castanheira mesmo. Ô, seu Raimundo, seja bem-vindo. Qual o motivo da sua ligação? Irmão, aqui o Paulino, Loteamento Castanheira, o mato tomou conta das ruas mesmo. Iluminação não existe, asfalto, segurança, nem se fala. É uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Só você vindo, Patrícia. Qual é a sua rua aí, seu Raimundo? Não, aqui a gente trata aqui, ninguém trata a rua aqui, a gente está tratando aqui do Loteamento Castanheira. De maneira geral, todas as ruas estão complicadas? Estão complicadas, só você vendo. Até aquele programa do Meta Boca já esteve por aqui, meu irmão. No dia desse aí, eu estava assistindo para o Loteamento, eles apresentaram, vieram aqui, filmaram, mas é difícil a situação. Só você vendo a situação que está. Eu fico mais triste, meu irmão, que no termo da política, todo mundo aparece por aqui, prometendo um uso de fundo que vai fazer isso, fazer aquilo. Agora, todo mundo sumiu. Aqui nós se reunimos, votamos o titel de Melo, votamos o titel de Arthur e até hoje não pode nem ficar aqui. Seu Raimundo, obrigado pela ligação, fale fora do ar com a nossa equipe de produção, para a gente checar aí mais informações e mandar uma equipe até o Loteamento Castanheiras, que não está nada, nada fácil. A situação por lá é de infraestrutura precária e tem muita razão, mas muita razão mesmo, em ligar e de maneira revoltada expor a sua indignação. Marcia Lasmar. Amara, olha só, a gente sempre traz aqui essas reclamações e espera francamente que esse período é um período que está começando a fazer sol, é um período que está começando a trazer aí muita estabilidade no tempo para poder a prefeitura trabalhar, o governo trabalhar. Vamos organizar isso, porque ninguém aguenta mais receber aí ligação de gente que está morando nessas situações complicadas, sem infraestrutura, sem asfalto, sem saneamento básico, sem nada disso. E a qualidade de vida tem que ser para todo mundo. A gente tem mais ligação na linha do programa da comunidade, lá do Águas Claras. Alô? 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 Tenta ver quem é que está aí na linha, diretor. É muito difícil. Opa, alô? Alô? Com quem eu estou falando? Com a Dalgisa. Dalgisa, tudo bom, Dalgisa? Está bom, só não está muito bom aqui no nosso bairro, nosso Loteamento, por causa da água. Está faltando água aí, é? Está faltando água. A gente trabalhou aqui, colocou asfalto, aí quebraram a água, nós estamos com mais três semanas que não tem água. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o responsável. Será que ele consegue viver sem água no calor desse? Ninguém consegue viver sem água, nem no calor, nem na chuva, né, Dalgisa? Isso. Porque afinal de contas a gente precisa levar as coisas de casa. E outra coisa, as pessoas aqui, as pessoas humildes, mal tem para comprar comida, vai ter para comprar água. Aí, pera a mente, olha, ninguém merece. Ninguém merece. São seis semanas ou três semanas que você está falando para mim? Três semanas, três semanas. Três semanas? Isso. A três, que já é muito. Três semanas sem água. Com certeza. Fala com a nossa produção, por favor, Dalgisa, lá do Águas Claras, falando com a gente. Produção, tenta entrar em contato com a Manaus Ambiental para saber o que é que está acontecendo e por que eles estão sem o fornecimento de água há três semanas. Fazia tempo, viu, que a gente não recebia reclamação de falta de água aqui. Mas a semana passada a gente recebeu, parece que uma reclamação, e hoje a gente está recebendo de novo. Produção, entra em contato para ver se até o final do programa a gente consegue aí trazer alguma resposta para as pessoas lá do Águas Claras. Olha só, enquanto está faltando água lá na Águas Claras, ainda tem muitos municípios que estão passando um aperreio com a cheia. Na rodovia M254, que dá acesso ao município de Altazes, agricultores estão com as casas inundadas ainda por causa da cheia. O problema é que uma galeria que escoa a água de um lado para o outro da estrada não é suficiente. E a cada dia a situação das famílias fica ainda pior, sem qualquer tipo de ajuda. É o que a gente vai ver agora. Põe na tela. Água no limite da rodovia. Onde o asfalto é baixo, ela passa por cima. Mas antes disso, já prejudicou muita gente na beira de estrada. Nós já estamos quase um mês, mais de um mês aí dentro da água. Entendeu? A gente está no maior sufoco. É criança, é as pessoas doentes. Dona Maria mora no quilômetro 2 da estrada de Altazes e por aqui tem casa submersa e agricultor infeliz. É que do outro lado da rodovia o rio não está tão cheio assim. A explicação vem dos bueiros, que não dão conta de escoar a água de um lado para o outro, fazendo a estrada funcionar como uma barragem. Todo esse trecho aqui da rodovia precisou ser aterrado para garantir a passagem de veículos rumo ao município de Altazes. Tudo isso por conta da força da água. A galeria não dá conta e é fácil perceber por quê. Olha só o volume de água que sai do outro lado. Quem mora do lado cheio paga um preço caro. Onde passava ramal, agora só tem água. Ao menos 30 famílias da comunidade ramal do quilômetro 6 estão assim. Até os cachorrinhos estão até para ali em cima da mesa que não pode mais estar embaixo, no toalho, que está tudo alagado. Dona Conceição lembra que a localidade não alagava. Mas depois que obras foram executadas na rodovia, a situação mudou. E nos últimos anos só tem tido prejuízos. Vai fazer uns três meses que nós estamos aqui em cima d'água. A minha frisa até queimou, por causa da água que bate, está queimada, está aqui a máquina. E aqui está enchendo, ainda está enchendo. Para quem vive de lavoura e pequena criação, terra alagada não tem serventia, explica o Sidney, desapontado com a situação da comunidade. Nós somos da terra, nós vivemos da terra. Então a água tomou conta de tudo, não tem terra para trabalhar. Nós somos trabalhadores, nós vivemos do trabalho, das nossas mãos. Então é difícil, porque a água vem e come tudo. O Joilson desistiu do gado. Vendi tudo e porque não tem condição de criar aqui não. Tem terra. Tem terra não. Aí é cerca aí. Cerca está tudo no fundo aí. Gado aqui? Só pato para criar aqui nesse lugar. E assim, no caminho do ramal dos seis, tem casa abandonada. É gente que não deu conta de enfrentar tanta água e desistiu da vida no campo. Olha, essa aqui é uma das casas mais prejudicadas. Para ter ideia de onde a água chegou, a canoa quase que entra completamente aqui dentro da casa. É o Franciomar que mora aqui com a família. Tem meninos aqui, crianças. E a situação é tão complicada que você decidiu se mudar mesmo, Franciomar. Eu decidi se mudar que não tem mais condições de ficar nessa casa, né? Porque eu já suspendi já o assoalho, o segundo assoalho e a segunda assoalho já está indo para o fundo. O Franciomar mostra a evolução da enchente por meio dos pisos que teve que construir. Isso aqui é o primeiro. Aí, aqui é o segundo. Eu suspendi. Aqui já é o terceiro, já. Terceiro piso. Do terceiro não dá mais. Do terceiro não dá mais, já. E ainda tem falta de assistência. Até agora, nenhuma ajuda humanitária chegou por aqui. A comunidade Ramal do Seis e a comunidade do quilômetro 2 da estrada de Autazes pertencem ao município de Careiro Castanho. Sem esperança de auxílio ou solução para os problemas, agricultor promete reagir. Vai ser fechada essa rodovia por tempo indeterminado, porque o povo não aguenta mais. Porque o certo mesmo aqui era meter uma ponte aqui em cima da caixa de ferro do exército e quebrar essa estrada para passar essa água e desgotar isso aqui para cima. É a tormenta de quem enfrenta enchente e obra mal planejada. Comunidade rural alagada. Vida que se aperta na maromba à procura de um lugar seco. Sofrimento e esperança de que na virada das águas a solução também possa aparecer. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que foi o próprio Amaral que falou uma vez. Nessas reuniões em que engenheiros, esses técnicos que têm faculdade, que estão lá com aquele conhecimento técnico, estão com o diploma na mão e fazem para se organizar, para fazer uma obra, não se esqueça do pescador, não se esqueça do agricultor. Porque ele, mais do que ninguém, sabe como é que é o movimento da natureza. Como é que é o movimento da água, como é que é que funcionam as florestas, como é que é a chuva, se vai chover, se não vai. Ele conhece mais do que qualquer uma pessoa. Então, nessas horas, quando a gente vê uma obra dessa, que não dá conta do recado, que está ali para tentar ajudar e não melhorou nada, está trazendo mais prejuízo ainda, a gente lembra do pescador, do agricultor, daquele que sabe direitinho como é que funciona a cheia e a vazante. E ele, mais do que ninguém, está ali para ensinar. Ensinar muito caboclo que frequentou banco de faculdade e que hoje não sabe, não dá conta de fazer uma obra que dê conta do recado. É isso que a gente vê nessa matéria que o Amaral fez em Altaz e traz para a gente aqui. O sofrimento de todas essas pessoas que sabem, mais do que ninguém, como é que funciona a natureza aqui na Amazônia. E sabem, mais do que ninguém, quando é que uma obra vai funcionar e quando é que não vai. Aí, fica eles, eles que moram lá, é que ficam passando por toda essa dificuldade. Lá não chegou a defesa civil, lá não chegou a ajuda humanitária. E aí, eles estão esquecidos? Está todo mundo calado, com a boca pequena, ninguém fala nada de quem mora em Altazes. E o Careiro Castanho também não fez nada. Até agora não fez nada. A gente tem uma nota aqui dizendo que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que já foi feita uma análise técnica do local e que será construída uma nova galeria para resolver o problema da vazão de água. E o projeto está em fase inicial. A obra deve ser executada até setembro. Agora, quanto à ajuda humanitária para as famílias, nós tentamos falar com a Prefeitura do Careiro e é desde ontem que não se consegue nenhuma posição, nenhum posicionamento da Prefeitura do Careiro para saber, afinal de contas, se eles vão ser atendidos ou não. Agora, eu questiono aí, foi feita uma vistoria técnica? Será que ninguém fez essa vistoria técnica antes de fazer a obra? Analisou direito essa cheia? E outra, nós estamos em junho. Acabou junho, nós estamos em julho praticamente, né? De dia 29 de junho, nós já estamos em julho. Vai dar tempo de fazer até setembro? Aí, até setembro, já começa a vazante, a água diminui e o problema vai ser resolvido. Tem que ser analisado tudo agora e fazer uma análise geral de como é que está a cheia esses anos todos. A cheia está implacável. São seis anos que o rio transborda e traz essa dificuldade toda para essas pessoas. São seis anos de muita dificuldade para quem precisa viver ali na beira do rio e passando por essa dificuldade. Dois pisos de maromba, pelo amor de Deus. E aí, essas pessoas não têm uma ajuda. Ninguém vai lá saber como é que estão, o que estão precisando. Ninguém faz nada. Só perde tudo o que tem. É só isso que sobra para essas pessoas. Perder tudo o que tem. Amaral. Mas, segundo o seu Capivara, que é um dos líderes comunitários ali do ramal do Seis, disse que a prefeitura vai lá, em véspera de eleição, pedir voto. E, sabe, eu já estou cansado de ouvir isso da população. Político que só sabe que existe comunidade no momento de eleição, no momento em que vai ali pedir favor e pedir voto. A comunidade do ramal do Seis está abandonada, está embaixo d'água. São cerca de 30 famílias diretamente atingidas por uma obra mal feita. De quem não se preocupa que, de um lado daquela rodovia, como disse a Marcia Lasmar, de quem nunca, nunca na vida, presenciou uma enchente naquela região, nos oito primeiros quilômetros da M254, que é a estrada de Autazes. Outro problema. A prefeitura do Careiro Castanho decreta a situação de emergência e faz isso para tentar resolver o problema de famílias como essas que estão ali no quilômetro 2 e no quilômetro 2 e no ramal do Seis. Mas não aparece. Não tem ajuda humanitária, não tem cesta básica, não tem sequer a presença de um técnico da Defesa Civil para dizer, olha, nós vamos voltar aqui. Vai aguentando em cima da maromba que nós vamos voltar para trazer algum tipo de ajuda. Que tipo de situação de emergência é essa? Será que a emergência só foi decretada pelo prefeito Hamilton Vilar? Simplesmente para a toque de caixa resolver outros problemas? É o que a gente fica se perguntando. Porque no sábado, enquanto a equipe de jornalismo da TV em Tempo estava trabalhando no meio do alagado no ramal do Seis, a prefeitura sequer atendia aos telefonemas da produção. Porque a produção ligou e não foi pouco. Querendo saber por que não chegou a ajuda humanitária, mas principalmente querendo um prazo para que problemas fossem resolvidos, problemas sérios que a gente mostrou aqui na reportagem, que continua mostrando nessas imagens do Gato Júnior aqui, ó. A água está subindo na comunidade. Aqui dá para andar. Mas tem casa, por exemplo, que já foi tomada completamente pela água. Tem o criador de gado ali que diz o seguinte, eu deixei de criar gado, vendi as cabecinhas que eu tinha, porque aqui só dá para criar paco, porque metade do ano fica tudo alagado. E não era assim. O problema maior é que não era desse jeito. Isso acontece de 2009 para cá e depois que as obras foram executadas para levantar um pouco mais o grade ali da estrada de Altazes, piorou. Mas será que no momento em que faz uma obra como essa, não se tem um estudo de impacto ambiental? Não se sabe que por ali passa uma enorme quantidade de água, um volume enorme de água. Porque olha a galeria que fizeram, né? Me dá imagens da galeria e da rodovia lá, Gisele, por gentileza. Olha a galeria que fizeram. Segura essa imagem para mim. Olha a galeria que fizeram e olha a altura que a galeria esperava de aterro. Porque olha só aqui, ó. Está vendo aqui, Marcelo Asmar? De um canto e do outro aqui da galeria, isso aqui era o aterro que ia ser botado. Imagina, dá na metade do ônibus o aterro. Aí, meu amigo, era só botar uma bobina de usina hidrelétrica do lado e gerar energia, que ia virar uma barragem de verdade. É brincadeira. Olha o desnível, né? Aqui de um lado a água lambe a rodovia, do outro tem mais de metro. Virou uma barragem e por causa disso, do outro lado tem morador passando a perreio sem ajuda da Defesa Civil do Careiro Castanho que está em situação de emergência. Mas não age como se estivesse. E bota a culpa no governo. Ah, e por que não posso fazer enquanto o governo não mandar ajuda? Já mandou. Já mandou, prefeito. Já mandou a Defesa Civil do Estado, já mandou a ajuda humanitária que está faltando para distribuir para as famílias, inclusive aqui para a família do seu capivara que fica aqui no ramal do 6. Está faltando o quê? Olha, esse tipo de situação, infelizmente, ainda vai se repetir um bocado. Aliás, tem situação ainda pior do que da dona Conceição que aparece aqui na imagem. Mas não é por isso que vai deixar de atender. Olha aqui, nessa marombinha. Segura a imagem daquela marombinha ali, onde está carneiro dividindo espaço com cachorro. Ali naquela... Que a imagem vai já mostrar, ó. Segura aí, gente. Está vendo aqui nessa maromba aqui? Tem carneiro, tem cachorro. Aqui está o patrimônio do ribeirinho e do trabalhador rural, porque a plantação está no fundo. E aí ele tenta, tenta viver com aquilo ali que sobrou. Até quando der, né? Daqui a pouco chega o jacaré a sul, leva o cachorro, leva o carneiro, e aí? Olha, pessoal, a gente está falando de responsabilidade aqui. E olha, vamos continuar ligando para a Prefeitura do Careiro Castanho e saber se vão fazer alguma coisa. Qual vai ser a desculpa dessa vez? Porque o povozinho para gostar de botar a culpa nos outros. Chamar a responsabilidade e resolver o problema dessas famílias não faz. Mas botar a culpa em quem está lá no Mamuri, no meio do Alagado, quem está lá no Alto Castanho, no meio do Alagado, em quem está aqui no Ramal do Sejo, no meio do Alagado, para resolver esse tipo de problema, ou amenizar com ajuda humanitária, que é bom, não faz. Mas não faz mesmo, é incompetência o nome disso. É ingerência, é gestão desastrosa, que não consegue nem num momento crítico como esse aqui chegar com ajuda humanitária para essas famílias, para diminuir ao menos o sofrimento de quem está dia e noite com o pé dentro d'água. Ô situação complicada. Marcelo Asmar, preciso que você, por gentileza, mande aqui um abraço especial para a comunidade do Ramal do Sejo, onde nós estivemos ali no sábado. E antes, eu sei que você tem aí que trazer um merchandising para a gente aí, para quem está acompanhando o programa da comunidade, a gente precisa cumprir, é claro, com muito carinho, esse momento importante. Chega aqui, chega aqui então. Você tem que mandar um abraço especial, eu gosto quando vem assim, com a lista de mão, né? Lista feita pela... Com o próprio punho. A próprio punho, viu? Então a próprio punho, eu vou falando aqui os nomes e você vai beijando. Mandando um beijinho. Vamos fazer o beijo coletivo. para a dona Leny, para o Sidney, para a Everlane e todos os moradores do quilômetro 6, ali da comunidade do quilômetro 6, para a Valselena, a Camila, a Miriam, o Fábio, a Rocilda, o Gilberto, o Luiz, a... Flamaná. A Flanamar. A Nazaré, a Odenete, o Romeu e o... Seu Mari Gels. Todo mundo fica assim. Quem está fazendo aniversário aí? Seu Mari Gels. Seu Mari Gels, parabéns. Ok, já fez aniversário. Todo mundo que recebe a nossa equipe, sabe, sempre com muito carinho. Você sabe que não é fácil... Vem cá, calma aí. Sabe que não é fácil fazer jornalismo aqui na região, né? Imagina, para chegar lá na comunidade, a gente precisou de apoio logístico, precisou de barco. E aí, quando a gente menos imagina que vai ter isso, chega alguém e é sempre muito solidário. E dá todo o suporte, né? Ajuda a gente. E claro, está todo mundo assistindo a gente nesse momento. E é por isso que a gente faz questão de retribuir o carinho. E retribuir, fazendo o nosso trabalho, e cobrando as autoridades, efetivamente, esses resultados. E uma forma que a gente tem de agradecer muito é fazer aqui a cobrança e pedir que as autoridades tomem providências, porque não tem coisa mais triste do que a gente ver um trabalhador que passa a vida inteira lidando com a terra, lidando com as intempéries do tempo, para poder fazer sua produção. E aí vem um aguaceiro danado, que são nossos dias e acabam com tudo. Aliás, o seu capivara é fã seu demais. Olha, só falava em você lá. Ô, seu capivara, meu filho! Sinta-se beijado e abraçado. O seu e toda a família. Obrigado, Márcia Lasmar. Alô, Prefeitura do Careiro Castanho. Vamos agir rapidamente. Quilômetro 6. O Ramaldo C está todo embaixo d'água e não apareceu ninguém da Defesa Civil. Alô, Prefeitura do Careiro Castanho. Prefeito Hamilton Vilar. Vamos fazer alguma coisa pelas comunidades que estão do quilômetro 1 ao quilômetro 8. Todo mundo sofrendo na margem direita da estrada de Altazes, esperando providências da Prefeitura do Careiro Castanho. Vamos continuar cobrando aqui 11 horas e 32 minutos. Marcia Lasmar está prontinha para trazer dica para você que nos acompanha aí do outro lado. Massinha. Amara, olha só. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Sempre tive problema com obesidade desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax Shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante. Graças a Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está vindo em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra a linha Lipomax a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A Marau é contigo. 11 horas 33 minutos, já já depois do intervalo, tem destaque de polícia e apreensão recorde de drogas pela polícia civil em Iranduba. Quase 300 quilos de entorpecente, a maior parte maconha do tipo skank, que tem origem na Colômbia e que seria distribuída na capital. Acabou interceptada pela polícia civil e foi apreendida. Já já a gente traz os detalhes sobre isso. 11 horas 33 minutos. A gente volta em instantes. Até já.